Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo né? Pessoal, essa é a família de seu Roberto e Dona Maria Aparecida Se alguém quiser ajudar essa família, o Pix da filha de seu Roberto está na descrição, viu? Você faz a doação do Pix e depois nos avisa lá no Zap Um abraço, vamos para o vídeo aí Esse que está chegando pessoal, a primeira carrada de material aqui para Roberto e Maria Aparecida aqui no Sítio Alto Alegre Olha só pessoal, olha que benção aqui Primeira carrada de material chegando aqui Obrigado a pessoa que ajudou, daqui a pouco vamos falar no nome da pessoa que ajudou Olha só pessoal Vamos falar com Dona Maria Aparecida Deixa eu ver se dá para passar por aqui Vou pegar mais água Eita Jesus Eita E a emoção de receber os primeiros materiais O coração está aqui acelerado É Está muito acelerado meu coração aqui A gente está sonhando aqui, olhando aqui o sonho aqui Esse é o sonho Sonho realizando né? É Graças a Deus É o sonho pessoal, para ela aqui Esperou por muito, muito tempo É Por esse momento Esperou muito tempo por esse momento, foi? Oxe, mais de 26 anos né Roberto? Que a gente não mora em casa de barro? Muito mais 26 anos que a gente não mora em casa de barro Agora para isso, para ele ter um sonho Realizando Arro Vai botar onde Roberto? Esse senhor vai botar ele nas quatro meninas de caderno? É uma garra E as emoções E a alegria E os agradecimentos Continua Parece sonho não? É É né? É verdade Parece sonho mesmo Parece né? Porque é realidade né? É realidade Toma que é a realidade agora Eu não fiz É né? É verdade Esperou bastante tempo Para ver isso Acontecer É E agora está acontecendo É mesmo É verdade Graças a Deus né? Essa beça que O Senhor mandou né? Graças a Deus Né? Deus alomeou ele e mandou essa beça para a gente Deus abençoe muito ele viu meu filho Muito mesmo E é isso pessoal A Maria apareceu daqui Não está nem acreditando aqui Com a carga de material que chegou aqui para ela aqui Para a família dar o pontapé inicial aqui na obra Tão esperada Né? É Tão esperada e tão sonhada né? Uhum Porque a casa que eles moram por aqui pessoal É assim ó E olha que isso aqui é a melhor parte da casa hein? É ó Acho que é A casa é isso aqui ó Isso aqui é a melhor parte da casa Que é a frente e tal Lá no fundo nem se fala como que é hein? Muito precária É Então É fazer uma casa nova E o material para iniciar a casa nova está chegando aí ó Graças a Deus Está sendo descarregado Graças a Deus E esse homem E Clove Clove também disse que vai ajudar com 10 sacos de cimento Ele chegou ontem aqui e me disse que vai ajudar a gente Já ia ajudar nessas aqui Aí como viu meu vídeo Aí foi disse que ia me ajudar com mais 10 sacos de cimento E precisar falar com ele também Ele me ajuda também com cesta básica também Fernanda também me ajuda com cesta básica também Pensei a agradecer né? Cadê o Cadê o cacique da casa? Não é você mesmo Cadê o cacique da casa? Roberto Parecia sonho né? Parecia né? Parecia demais Mas agora é o que? Graças a Deus virou realidade Virou né? Olha lá O material está sendo descarregado aí E aonde vai ser a casa Roberto? Seu neném tinha mostrado aqui na frente É vem cá Vem com nós vocês dois aí Vem aqui com nós Pra mostrar pro pessoal Onde vai ser essa casa aqui pessoal Porque até então nós tínhamos mostrado aonde Seu senhor Roberto Até então Nós tínhamos mostrado aqui né? Seria aqui nessa frente Mas devido o material que eu pomei Mas aí Seria aqui Mas é muito descaído né? Muito descaído Como muito material Fica mais lindo Isso pessoal Gasta muito tijolo Muito cimento Muita areia Por causa da descaída do terreno É Aí Roberto O terreno dele vai ter lá na frente Roberto falou Por que não fazer nesse canto mais plano? Gasta menos material Não é isso Roberto? É Aí aqui gasta menos material Fica no canto mais plano É melhor dele Vai ser bem ali Vamos mostrar pro pessoal O pessoal podia estar vendo Onde que vai ser Vai ser bem aí né Roberto? É Vai ser bem nessa frente aqui Aqui é o canto clã Que não come quase material Isso é quase o trabalho Da gente Construir aqui Aqui ele faz nessa frente Pega esse canto mais Nas panas aqui Aqui o cara abre isso aí A frente aí Fica na frente do lado ali Essa daí Que é ruim de passar 200 Abre aí direto Isso aí Abre aí pro trás né Então pessoal Vai ser bem aqui Pronto Bem aqui Bem por aqui assim Tá vendo nesse canto mais plano Pra não gastar tanto material Né Roberto? É E dá tudo certo Se Deus quiser Dá tudo certo E tá dando E tá dando né Roberto? É Graças a Deus Tá dando Graças a Deus mesmo E assim Amar ajudando a gente É um sonho que Vira realidade do dia pra noite Assim né? Não é É verdade mesmo É né Ó pessoal Ali pra vocês terem uma ideia Tem 2.500 reais De material 2.500 reais De material Então é Pra eles aqui E Roberto Pra tu Assim Tirar do teu bolso Mesmo Dizer assim Vamos trabalhar pra comprar De uma vez só Pagar a vista Não tinha condição não Meu filho Aqui foi que nem a gente Era do outro Dá muito trabalho Do cara ter condição Pra moda arrumar Arrumar 2.500 reais Assim do nada Tá doido 2.500 reais Do cara arrumar Assim no canto Isso aqui Do jeito que a gente Vem aqui É um pouco de trabalho É um bocado de trabalho Né Roberto? Então pessoal Agradecer mesmo Essa pessoa aqui Nos ajudou aqui Cuidou Roberto A família dele Com esse material Daqui a pouco Vamos falar no nome dele Aqui Dona Maria Aparecida E seu Roberto ali Pegando lendo Não sei pra que Pra que Roberto? Pra que ele tá trelando Ah Já pra liberar o espaço Já Já limpando Lutando Literalmente A mão na massa Né Dona Maria? É Mas isso aí É esperto Isso aí É esperto Trabalhador Só com ele mesmo É né? É verdade É pra abrir espaço Pessoal E ele vai Cavar a sapata Com os meninos dele Vai cavar a sapata A fundação Vamos agradecer Dona Maria Aparecida A Ronier Foi Ronier Pessoal Que doou Esse dinheiro Que doou esse material Ronier Ele é de Campina Grande A família dele Mora em Campina Grande João Pessoa Mas ele mora Lá nos Estados Unidos Obrigado meu amigo Ronier Muito obrigado Viu? Muito obrigado também Por ser Te mandado Ronier Pra gente Agradeço muito Que Deus abençoe você E sua família E dê muita bênção A você E sua família Muito obrigado Muito obrigado Pessoal E o jeito que a gente fez aqui Foi o seguinte Ronier Falou Nenê eu quero comprar um material Como é que eu faço? Aí eu falei Eu falei assim Eu dei o pix Da casa De material de construção Eu dei o pix Da loja Ele pagou na loja E a loja aqui Está entregando aqui O material Ou seja Esse dinheiro Não passou pela minha conta Assim a gente Não paga imposto Entendeu pessoal? Então Se você quiser comprar um material Você liga pra mim Que eu dou Que eu dou O pix da loja Pessoal Você vai pagar na loja E a loja vai entregar aqui Para que Esse dinheiro Não passe pela nossa conta aqui Para que nós não Possa estar pagando imposto Viu pessoal? Muito obrigado Ronier Muito obrigado a você Que está assistindo esse vídeo Muito obrigado a todos vocês Olha só Isso aqui é Cariri pessoal Cariri Região seca Mas olha Na época do inverno Como que é Tudo verdinho Tudo verdinho Compramos aqui 15 sacos de cimento Compramos 2 milho de tijolo Compramos 6 metros De maçame E compramos também 2 metros de areia Gastamos aqui 2 mil e 500 reais Muito obrigado a todos Que ajudaram Muito obrigado Principalmente ao Ronier E a todos Que estão assistindo o vídeo Deixando o like Compartilhando Muito obrigado Deus pague a vocês Muito obrigado mesmo E eles ficam por aqui Olhando Com aquele olhar Com aquele olhar assim Que Isso não pode ser verdade Querendo rir Querendo chorar Querendo fazer tudo Ao mesmo tempo A alegria é muito grande O cara não sabe O que faz não Um negócio desse A gente não sabe O que faz não Do nada assim Chegar uma carrada De material Do nada Do nada Sim Olha o Jesus mesmo E a boa vontade Se fosse para tu fazer Tu ia comprar De saco e saco De cimento Não era? Ia comprar um saco Ou daqui o mês Que vem comprar outro saco Dois ou três meses Um outro já E por aí Ia ter que construir Ia ter não Ia demorar Para construir Uma simples casinha Ia demorar uns Três ou quatro anos Não é Roberto? Gostava Eu matei O mal né Roberto? Pode estar dez anos Era mesmo pessoal Porque tem gente aí Que mora em uma casa toda Inacabada Porque não consegue terminar Essa é a minha Faz mais dez anos Que eu ia lutando com ela Não cheguei nem a metade Deitar Tá assim ainda Aí aqui pessoal O que dá para aproveitar Aqui é as telhas São boas Vem seu Roberto As telhas são boas Telhas são boas Então telhas aqui vai ter Mas é outras coisas Tem que comprar Madeira parece que não são boas Não presta né Madeira não presta não Só serve para fazer Só serve para cozinhar feijão Né? É verdade Só serve para cozinhar feijão Mas é isso O que der para aproveitar Ainda aproveita E por aí vai E vamos agradecendo As ajudas E o povo que estão ajudando Compartilhando Assistindo o vídeo E o povo gostou de você Viu? Foi? Gostaram de você demais Gostei Gostei de Ana Maria Aparecida Simplesinha, humilde Mas limpeza e organizada Quem é ela? O pessoal falou Graças a Deus Falou Muito obrigada É uma simplicidade Mas ela é limpa Ela é organizada Muito obrigada Ela é interessada Em fazer as coisas É Muito obrigada mesmo Muito obrigada pessoal Muito obrigada mesmo Muito obrigada mesmo A todos Que estão dizendo aí Comigo Muito obrigada Sacou mesmo Que está dentro da aldeia Maravilha Dona Maria Aparecida Vai embora o caminhão E fica o material Graças a Deus Graças a Deus Pessoal Aqui o material Estão por aqui Pessoal Aqui está Quinze sacos de cimento Viu pessoal Olha É Tá vendo Uhum Quinze sacos de cimento Vem pra casa Da Ana Maria E Enquanto o pessoal Vai embora ali Descarregaram Foram embora Deixaram o material Seu José Roberto Já está animado Viu que o material Ó Viu que o material Chegou Olha Viu que o material Chegou Seu José Roberto Bateu o espírito De De alegria E de animação E já está roçando O lugar que vai ser a casa É É É É O que vai ser a casa Ele já está ali roçando Eu dizendo ele Que eu vou atrás da máquina Ele já está roçando ali Dizendo que vai Vai dando jeito Já por ali Pra Pra começar a marcar Então é isso pessoal Chegou o material A turma se animou aqui Tá fora Seu José Roberto Se animou Aqui seu José Seu José não Seu Roberto Vai Vai ser na mão mesmo Cravar sapata Tal né É na mão Na mão né É Tem que ser na mão mesmo Já está limpando aqui O lugarzinho Eita pessoal Vou registrar aqui Vou registrar aqui O canto Pra daqui uns dias né Alexandre A gente vê a transformação né Olha como está pessoal Aqui ó Vou registrar aqui o canto Como está atualmente Pra vocês ver daqui Uns dias Uma semana Pra vocês ver A transformação aqui Né Roberto É Deus quiser não senhora Deus quiser Logo logo vai ter Massa Cimento Tijolo Tudo mais E as pessoas trabalhando por aqui pessoal Quero aqui pessoal Primeiramente agradecer ao Ronier Que nos doou aqui esse Doou o dinheiro né Pra nós estar comprando esse material Ronier Aqui está o material O cimento está lá dentro 15 sacos de cimento Maçã Maçã Minha areia Tijolos Estão tudo por aqui Muito obrigado Deus pague A você viu Deus ilumine Enfim Deus ilumine sua família Deus abençoe Todos vocês que estão assistindo esse vídeo Que estão deixando like Que estão compartilhando Poste no seu status Do whatsapp pessoal Esse vídeo aqui Sabe o status do whatsapp Poste lá Pra poder mais gente estar vendo né E vocês A felicidade de estar recebendo esse material aqui Os primeiros materiais E olha que eu vou te dizer uma coisa hein Vocês são os primeiros materiais E já é uma boa quantidade hein Porque geralmente a gente compra Os primeiros materiais É um pouquinho e tal Aqui não Já é uma boa quantidade Já é pra começar né Roberto É Já dá pra começar a fundação Não dá Ah Mara Isso é uma graça de Deus Primeiramente agradecer a Jesus E a boa vontade desse rapaz Que fez um negócio desse pra gente É demais É uma coisa que o cara Não sabe nem falar direito Sim É verdade A gratidão é grande É agradecer a Deus primeiramente E esse Renuí Porque ajudou a gente Graças a Deus a ele A Deus E abençoe ele e a família dele E a todos que estão assistindo Muito obrigada também Falta até palavra né Duda Maria É Você fica até sem palavra Isso é verdade Verdade viu Muito obrigado pessoal Deus abençoe a todos vocês É verdade Abençoe todo mundo mesmo Todos que estão compartilhando Muito obrigada Agradeço muito É isso Muito obrigado Deus abençoe a todos Tchau pessoal Vamos lá Tchau